Com essa máquina automática de fazer pastéis, você enrola dois pastéis de uma vez e ficam firmes e não desmancham na hora de assar. Praticidade e muita agilidade para fazer vários por dia. Com esta máquina permite que também você faça lindos bolinhos ondulados em pouco tempo. É muito fácil de usar. Isso pode reduzir bastante sua carga de trabalho e até mesmo reduzir o tempo de preparação pela metade. Se gostou o link e mais detalhes estão na descrição desse vídeo. Tchau, tchau. Tchau.